Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, nós estamos com uma polêmica aí gigante, né? Nas redes sociais, nos grandes jornais, na grande mídia, na qual o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi fragrado, elogiando, rasgando elogios ao Lula e chamando o Bolsonaro de anormal. Depois que o bolsonarismo começou a atacá-lo, ele resolveu divulgar nota dizendo que era uma montagem, que ele não disse aquilo que ele realmente disse. A gente foi atrás dessas informações, na verdade nós fomos os primeiros a mostrar esse vídeo há 3, 4 dias atrás, mas só agora o assunto ganhou repercussão. Então a gente resolveu provar, mostrar que o Valdemar, sim, em relação à pandemia, por exemplo, ele disse que o Bolsonaro fez muita bobagem. Em relação à comparação com o Lula, ele diz que o Lula tem credibilidade e não diz a mesma coisa do Bolsonaro. E mais, uma coisa que a grande mídia não está divulgando, e a gente vai divulgar agora para vocês, o Valdemar Costa Neto, nesse mesmo podcast, ele lamenta o fato da Polícia Federal não ter matado, isso mesmo, matado o Roberto Jefferson. Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar isso tudo a limpo? Antes, por gentileza, meta o dedo no like, deixe seu comentário e passe bastante adiante. Não esqueça do like, não. Vamos às provas contra o presidente do PL. Só não se vacinou. Não, e falou muita bobagem. E ficou combatendo a vacina. O Bolsonaro perdeu milhões de votos na pandemia, com o que ele falou. E com o problema da vacina. E o que aconteceu? Perdeu a eleição por Lula por 2 milhões de votos. O Bolsonaro é um camarada que não é normal. Pois é, mas quem é mais difícil no trato? Lula ou... Mil vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Lencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não, não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou... Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro... Convivi. Convivi bem com eles também. Por causa do Zé Lencar, que era vice-presidente. Quando eles resolveram convidar o Zé Lencar para vice-presidente, o Zé Lencar estava no PL. E aquilo foi muito bom para a gente. O Zé Lencar ajudou muito a gente. Nós fizemos parte do governo. E o Lula foi bem no governo também. E elegeu a Dilma depois. Nós fizemos parte do governo. E o Zé Lencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio. Popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente... Ora, pois, pois. Se o cara está comparando o Bolsonaro e o Lula, e ele diz que o Lula tem muito prestígio, que o Lula tem muita popularidade, é evidente. Veja que quando ele fala de fenômeno, ele fala que o Lula também é um fenômeno. Porque ele já tinha dito que o Bolsonaro era um fenômeno. Mas ele em nenhum momento disse que o Bolsonaro tem muito prestígio. Ou seja, quando ele diz que o Lula tem muito prestígio, ele está deixando transparecer que o Bolsonaro não tem. Beleza? Sobre popularidade, ele também tinha dito que o Bolsonaro tem popularidade. Mas prestígio, coisa nenhuma. Está certo? Então, isso diz tudo. Vamos continuar mais um pouco. Ele foi eleito na quarta tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para governo do Estado também. Bem, o Lula nunca fez questão disso. Agora que o Lula está mais machucado... Bem, pessoal, é agora que ele vai falar sobre o Mensalão e sobre o Roberto Jefferson. E é nesse momento que ele... Vamos deixar ele falar, depois a gente volta comentando, vai. Viu de 2003 que eu peguei com o Lúcio Funaro. Nunca paguei mesada para ninguém. Nós tínhamos dois ministérios, vou dar mesada para o camarada, pô. Aí ele inventou, caiu com o Joaquim Barbosa, que é um revoltado, complexado. Joaquim Barbosa segurou o processo cinco anos. Por quê? Vamos contar essa história. Para chegar na eleição. Não, quando ele estivesse na presidência do Supremo, que ele ia assumir, para ele julgar a gente quando estivesse na presidência. E aí inventou uma tal de teoria do fato, que era lá da Alemanha. E olha, eu quero te dizer uma coisa. O bispo Rodrigues recebeu um dinheiro que eles reviam da campanha para ele, que eles prometeram o que ele estava devendo. Eu recebi o dinheiro que eu estava pagando o Lúcio Funaro. Nunca um deputado foi preso por receber mesada. Nunca ficou provado isso aí. Isso era mentira. Por quê? Eu tinha dois ministérios. Eu atendi o cara em todo o Brasil. Todo mundo tinha diretoria do DENIT, tinha diretoria dos portos, presidência dos portos, em todo o Brasil. Eu vou dar dinheiro ainda para o camarada? O Roberto Jeffs criou essa história porque não pagaram ele. Aliás, ele deu 60 tiros agora na Polícia Federal, e a Polícia Federal não deu um tiro nele. Vê que infelicidade para nós. Está lá. Está lá. Um camarada desses já devia ter sumido há muito tempo. Vamos voltar aqui. Gente do céu! Veja que infelicidade para nós. A Polícia Federal não ter dado um tiro no Roberto Jeffs. Um camarada desses já deveria ter sumido há muito tempo. Se isso não for desejar a morte do Roberto Jeffs, o que é desejar a morte? Aliás, ele deu 60 tiros agora na Polícia Federal, e a Polícia Federal não deu um tiro nele. Vê que infelicidade para nós. Está lá. Está lá. Um camarada desses já devia ter sumido há muito tempo. Vamos voltar aqui. Lembrando que nessa época dos tiros, o Roberto Jeffs era, né, bolsonarista doente. Fez isso aí em defesa do Bolsonaro. Certo? E olha o que o Valdemar acaba de dizer. Meus amigos, é isso aí. Essa política bolsonarista não é mole, não. Você vacilou? Ah, você dança. Gostou dessa informação? Se gostou, não esqueça. Mete o dedo no like, claro. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Use o botãozinho, valeu, obrigado, para dar uma força. E passe adiante. Não esqueça, não. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo. Ou nas nossas lives. Lembrando que agora, às 13h40, nós temos uma live especialíssima para você. Tá bom? Tchau, gente. Até mais.